Fala galera do Foco Investe e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Gafisa, código de negociação GFSA3. Ela que liberou o resultado recentemente no pregão de hoje, está com 0x0, leve queda aqui, está oscilando um pouquinho. Porém, nos últimos 5 dias a empresa tem uma alta de 5%. Veja que nos últimos 30 dias a história muda e ela vem para uma queda de 18,08. Porém, nos últimos 6 meses a queda aumenta mais uma vez para 30,95. E nos últimos 12 meses a queda é ainda maior, meus amigos. Inclusive, quando a gente olha nos últimos 5 anos, também temos 83,82% de queda. A empresa vem caindo bastante. Ela é do setor de construção civil, setor até interessante, beleza? Incorporadora também brasileira, fundada lá em 1954. Tem aí uma quantidade de funcionários relativa, 426 funcionários. E vamos agora analisar um pouquinho mais sobre a empresa. Se você é novo no canal, já peço que se inscreva e deixe seu gostei para acompanhar o nosso conteúdo. Se possível, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E já deixo aqui, se tiver alguma dúvida, nos comentários. Veja, meus amigos, que o próximo resultado, agora o segundo trimestre de 2022, vai sair no dia 16 de agosto. Isso aí está programado. Claro que pode ter alguma alteração, a depender do calendário da empresa e eventos adversos. Veja aqui que a gente tem o seguinte. Ela teve uma redução, não prejuízo, viu? Redução no lucro a 115 mil no primeiro trimestre. Porém, o EBITDA triplicou. A construtora ressalta que o resultado reflete a melhora do desempenho operacional por conta do seu processo de reestruturação. Ela vem tentando mudar. A gente já comentou nos últimos vídeos sobre a empresa. Acho que já é o terceiro resultado que a gente vem acompanhando aqui de Gafisa. Olha só, ela divulgou o resultado do primeiro trimestre, onde o lucro líquido chegou a 115 mil. Uma queda significativa em comparação aos 12,967 mil, beleza? 12.967.000, beleza? Praticamente 13 milhões no primeiro trimestre, lá de 2021. Apesar da empresa ter destacado o fato de estar há seis trimestres seguidos sem apresentar prejuízo, que é positivo O EBITDA, por outro lado, mais do que triplicou, chegando a R$ 59 milhões, praticamente R$ 6,60 milhões Contra R$ 19.199.000, uma alta de 212% A margem de EBITDA avançou para R$ 19,4%, olha só, para R$ 30,7%, então cresceu bastante Para acessar o resultado na íntegra, ri.gafisa.com.br A gente já tem aqui, olha só, release, tudo bonitinho, primeiro trimestre a apresentação de resultados também já está disponível A gente vai acessar aqui o release, ele tem 22 páginas, aqui a gente tem alguns empreendimentos da Gafisa Veja, de fato, empreendimento de altíssima qualidade lá em São Paulo, olha só, evolve também na Vila Mariana Beleza? Tudo bonitinho aqui para vocês Veja que a empresa tem o valor de mercado no primeiro trimestre, fechamento de R$ 661 milhões e dolarizada R$ 139,6 milhões Olha só, já em destaques, ela aumentou as vendas líquidas em 81% e mantém lucro líquido pelo sexto trimestre consecutivo, que é positivo Pelo menos não está apresentando prejuízo É lucro pequeno? Sim Teve queda no lucro? Sim Mas não é prejuízo, ainda teve um lucro líquido, viu? Olha só, pré-lançamento R$ 436 milhões e R$ 1,74 bi de LTM Cinco obras concluídas, né? Crescimento também Vendas líquidas R$ 233 milhões Crescimento também de 81% aqui, viu? E lucro bruto de R$ 60,6 milhões Após pagar tudo, né? Funcionário, dívida, imposto, caiu para aqueles R$ 115 mil Margem bruta de R$ 31,00, tá bem? Crescimento, viu meus amigos? Frente ao primeiro trimestre E tudo bonitinho aqui, ó Onde vocês conseguem, né? Analisar, ó Dívida líquida pelo patrimônio 43,5 Tranquilo? Infelizmente também teve aqui, ó Um leve crescimento, mas bem, bem pouquinho Frente tanto ao primeiro TRI de 2021 Quanto ao primeiro TRI Agora, né? De 2022 A gente tem dívida líquida Aqui, ó De R$ 790 mil Milhões, desculpa, aqui tá por mil, né? Então aqui vira milhões Margem a apropriar 39%, margem bruta de R$ 44,00 Ajustada, viu? Tudo bonitinho Aqui, pra vocês, a receita foi de R$ 195 milhões Tranquilo? Aqui, ó A gente consegue analisar, né? Alguns dados dos pré-lançamentos Maioria, né? São Paulo Tudo bonitinho aqui pra vocês verem Olha só A gente tem imagens dos empreendimentos Como provavelmente eles vão ficar Aqui, beleza? Olha só pra vocês verem, né? O Evolve, Vila Mariana Goin, Republic Olha só E também, olha só Ela tem projetos de inovação A aceitação de 15 criptoativos Como forma de pagamento No ato do Flow by Gafisa, né? Parceria com a casa de exchange Fox Beach Que é bem conhecida aí, né? Simplicidade e diversificação Para o cliente Tendo aprovação da forma de pagamento Em menos de 2 horas, né? Por quê? Porque, meus amigos Um dos benefícios aí, né? Dessas moedas descentralizadas O Bitcoin, principalmente É que tem tudo certificado É como se fosse ali um cartório Tem várias pessoas, né? Validando essa transação Olha só as moedas que estão envolvidas, né? A gente tem Bitcoin Bitcoin, Ethereum, Tether, Cardano XRP, né? Que é a Ripple Polygon, né? Que é a Chainlink Aqui tudo bonitinho A gente tem, ó Decentraland, Litecoin Polkadot Chainlink X-Infinity Inclusive é uma moeda de jogo Não entendi muito bem Mas está fazendo parte aqui, né? KNC Solana Stellar Lumens Também E Sandbox Beleza? Bem, mas bem interessante aqui Essa inovação deles, viu? Isso aqui Achei muito interessante Ó Plataforma de vendas online Também Isso aqui a gente já tinha comentado Iniciativas, né? De inovação Digitalização da obra Isso aqui é muito bom Porque a gente consegue, né? Reduzir bastante aí os custos Principalmente de mão de obra Porque a gente consegue ter profissionais aqui Com assinatura digital Engenheiro Que muitas vezes é muito caro Para ele estar participando Para ele estar emitindo, né? Laudos ali Para ele estar emitindo Inclusive ali a planta Tudo isso aí Muitas vezes ele consegue, né? Estar acelerando e agilizando Pelo digital É muito, mas muito bacana Startup Mobiliza Que é o desenvolvimento aqui, ó De custos de capacitação Para equipe interna E terceirizada, né? Com foco na solução No Code Tranquilo? E Landpage também Para Construtex aqui Bem, mas bem interessante Viu? Aumentando colaboração E parcerias Beleza? Resultado da Gafis Achei muito, mas muito bacana De fato, ela é uma empresa aí Que ao meu ver Tem potencial Porém, a gente tem que ver Se esses negócios De fato, né? Vão estar conseguindo Ser concretizados E vão, né? Estar rentabilizando E vai dar retorno Beleza? Se a empresa conseguir Atingir esse patamar Com inovação E tudo mais Eu acho que ela tem Que ser um espaço Para estar crescendo Todas as empresas Do setor De construção civil Meus amigos Sofreram Nos últimos tempos A gente comentou Sobre várias Temos JHSF MRV Trisul Todas elas aí Sofreram bastante Gafisa Gafisa Está no mesmo setor Vale a gente Ter cuidado E entender Esse nicho Assim que a gente Tiver uma retomada Um aquecimento Também do setor Podemos ter Uma melhora Também Para a Gafisa Que se ela sair De 1,45 Vier Aqui para esses 4,95 A gente fala De uma alta Meus amigos De mais de 200% Tranquilo? Que é uma alta Ótima Assim como ela triplicou O EBITDA Ela pode triplicar Também A cotação Aqui Vale você Saber Diversificar Colocar no seu patrimônio No seu portfólio Na sua carteira Um percentual Que não afete Tanto caso A empresa caia Beleza? Como eu colocaria Se eu fosse colocar No meu percentual De risco Até no máximo 2% Tranquilo? Por que? Porque é uma empresa Que eu acho Que tem um potencial Uma segurança Um pouquinho Melhor Outras empresas De risco maior Eu sempre comento Com vocês Até no máximo 2% Mas eu nunca coloco Gafis Eu acho que eu teria Coragem de estar Colocando aí Beleza? Olha só Ela tem 100% É galão Que a liquidez está baixa 11 milhões 621 mil Porém mesmo assim É mais alta Que vários fundos imobiliários Quando a gente fala De números Temos um PL De 7,15 Lembrando que a empresa De fato Ela tem lucro Por ação Não é negativo Então o PL Ele se torna Atrativo Valor por ação Olha só 5,38 É o valor por ação Ela está bastante Descontada Quando a gente olha Aqui o PVP 0,27 A gente está falando De um desconto De 73% A cada 27 centavos Você compra 1 real De patrimônio Meus amigos Veja Tem sim Indicador de endividamento Elevado Quando a gente pega Dívida líquida por EBITDA Ultrapassa Mais do que o dobro Dos 2,5 Que eu gosto Eu estou comentando Aqui com vocês Mas já a dívida Mas já a dívida líquida Pelo patrimônio líquido Ela se torna confortável Já comentamos Sobre EBITDA Melhorou bastante Acho que ainda não atualizou Aqui no status invest Veja Que tem um retorno Sobre capital investido Relativamente baixo 3,57 Mas pelo menos Tem Aqui nos últimos 5 anos Está como queda Porém Ela comentou Que a gente tem 6 trimestres Consecutivos Sem prejuízo Então de fato O lucro Ele pode não estar crescendo Mas pelo menos Ela não está dando prejuízo É isso aí Que ao meu ver É interessante Veja Que desde 2016 Ela não traz Para a gente Pagamento de proventos Não quer dizer Que ela não está dando lucro Está dando lucro A gente acabou de mostrar Para vocês É lucro pequeno Então ela faz Esse lucro Ela faz um caixa Para estar honrando Com compromisso Para estar investindo Em processo Para que ela não entre Em uma situação ruim Beleza Já fiz um case interessante Uma oportunidade Quando a gente fala De cotação E crescimento na cotação Acho sim que vale a pena O estudo E ficar atento Se tiver dúvida Deixe nos comentários Se for novo Já pesquisa Se inscreva no canal E ative o sininho Para não perder os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Uma ótima semana Bons investimentos E até a próxima